Miguel Falabella sempre manteve sua vida pessoal em segredo. Recentemente, o público se surpreendeu quando ele revelou que tem dois filhos adotivos. Os meninos são filhos de uma amiga e Falabella criou como se fossem seus filhos legítimos. Nunca foram revelados publicamente namoros de Miguel Falabella. Em 2018, um decorador chamado Marco Aurélio Pacheco chegou a se declarar para o ator no Instagram. Marco Aurélio fez uma colagem de fotos e no final incluiu a hashtag MyValentine, que fazia referência ao dia dos namorados no hemisfério norte. Apesar da revelação, a postagem foi apagada e o mistério segue até hoje. Miguel revelou que foi casado oficialmente com a atriz Zaira Zambelli de 1985 a 1988. Para quem não se lembra, Zaira fez sucesso e foi musa nos anos 80 ao atuar no filme Bye Bye Brasil, algumas novelas e pornachanchadas brasileiras. Afastada da TV há muitos anos, Zaira hoje dá aulas de interpretação.